organizando o local pelo presidente bolsonaro e ministro tarcísio sempre vou estar aqui no atualizar para vocês, a gente vai montando local, botando tendas, equipamentos, a gente vai estar mostrando aqui caçando aqui, descarregando aí galera caçando passando, carregada de areia, e assim vai o dia inteiro, serviço da ponte de Xandioá todo lado, muita movimentação para vocês estarem acompanhando aí areia chegando aí para completar serviços aí, fazer os concretos atualizando para vocês aí a visita do presidente bolsonaro em Xandioá vai ser dia 22 de março agora Bolsonaro vai estar em Araguaína antes, aí depois segue aqui para Xandioá o pessoal está organizando o local aqui, onde vai estar a imprensa onde vai estar as tendas ao lado da ponte de Xandioá, antes de ontem que a equipe vem limpando e organizando o local, preparando ao lado aqui tem a pista de avião, vocês estão vendo mais acima ali vai vir de Araguaína, ou de avião, é de helicóptero, vai descer ali vai vir para cá, conforme já falei para vocês, eles estão preparando o local o tamanho do espaço aqui, vocês estão vendo ao fundo ali a ponte de Xandioá, vão aterrar isso aqui tudo, organizar, limpar, o trabalho não para aqui na ponte de Xandioá e nosso canal sempre mostrando para vocês pedir para vocês que ajudem o nosso canal aí, ajudem com o Pix para a gente poder estar comprando equipamento, drone, para fazer imagens ainda melhor para você, patriota de todo o Brasil que vem acompanhando essa grande e importante obra está meio melado aqui pessoal, chovendo muito na região vão trocar esse poste ali, colocar o novo para fazer a mudança na rede de energia subterrânea tem uma caixa ali, já vão organizar a afiação para passar por baixo liberar o local para poder movimentar essa viga se não chover, se não acontecer nenhum previsto ela pode ser lançada já aqui e a gente vai estar acompanhando no noite e dia a gente vai estar acompanhando essa obra aqui, todas as novidades para você, visita do presidente Bolsonaro terça-feira dia 22 de março os guindastes organizando alguns equipamentos aqui do lado, vocês estão vendo ali a rede de energia subterrânea falando com vocês aqui do lado o pessoal tem as ferragens a equipe organizando a movimentação creio que hoje vamos movimentar a segunda viga do pilar de número entre o 30 e o 29 concretaram as de ontem tudo o que for acontecendo a gente vai estar mostrando para vocês aí as novidades, como vai funcionar a dinâmica então está aí pessoal, vai chegar o exército, chegar a marinha pessoal, a limpeza geral aí acontecendo os preparativos para a vinda do presidente Bolsonaro em Xambioá olha aí pessoal, mais novidade para vocês já estão trocando a rede de energia aqui mostrando para vocês e atualizando a obra da ponte vocês estão vendo aqui na BR-153 divisa do Tocantins com Pará a equipe está ali organizando a instalação do poste vocês estão vendo, vai substituir o poste colocar o mais novo já que vão mexer na rede de energia já vai deixar o mais novo a ponte de Xambioá eles vão organizar a rede de energia talvez queiram já substituir aquele trazer aquela viga para o local ainda essa semana, antes da visita do presidente concentrados os esforços deles ali em cima estão limpando o local possivelmente eles podem movimentar vou estar acompanhando aí se tiver alguma movimentação eu falo para vocês eles trazendo as trelistas, os equipamentos pelo menos a segunda viga lá na frente do Pilar 30 para o 29 já está no local eu acredito que hoje eles vão movimentar ela a equipe está concentrada lá bem no lugarzinho ela está tudo posicionada obrigada obrigada Obrigado.